Dá uma olhada nesse vídeo aqui, o cara diz que consegue afiar uma faca como navalha Só utilizando um eletrodo de solda Vamos testar? Tô aqui com essa faquinha de aço inox, deixa eu ver se ela tá afiada Não tá cortando nada, mas não é suficiente Vamos passá-la numa lixa Cara, impossível disso aqui tá cortando alguma coisa Ó, nada O que ele faz basicamente é pegar um eletrodo de solda, prender numa parafusadeira E ele já tem um super afiador Porém eu sei que se eu ligar isso aqui agora, ela é muito longa, ela vai rodar e vai envergar Então eu vou cortar um pouquinho dessa varita de solda, não precisa ser tão grande Pronto Agora ela tá curtinha Vou prender ela aqui na morsa pra ficar mais firme, pra mim conseguir afiar direitinho E agora é simples, a gente vai ligar a furadeira e tentar passar o fio aqui como se a gente estivesse afiando numa pedra de afiar comum Só de passar aqui um pouquinho, já vi que esse pó começa a soltar E desgastar Não tô levando muita fé que isso vai afiar não Eu não afiei muito ainda, mas vamos dar uma testada aqui, ver se mudou alguma coisa Nada Vamos continuar Vamos dar uma chance aqui pra essa técnica Como vocês podem ver Todo o pó que tá em volta do eletrodo ele vai desgastando Ele é bem mole, como se fosse um pó mesmo, sei lá, uma poeira, uma lama, uma coisa muito frágil, que sai muito fácil E geralmente as pedras de afiar como essa daqui elas não saem quando você passa Ela não desgasta tão fácil assim Mas vamos ver né, vamos ver se fez alguma diferença Tá com nada não isso aqui Uma pedrinha de afiar, mais simples que seja, funciona muito melhor Tá testado e tá reprovado Tchau Tchau